Olá, tudo bem? Já tem um tempo que muita coisa aqui de casa mudou e não teve um tour para atualizá-lo sobre isso, né? Então eu tô fazendo o vídeo de hoje para a gente ter essa comunicação mais direta em relação ao que mudou aqui em casa, como mudou, de onde são as coisas, e respondendo todas as dúvidas que eu venho recebendo ao longo do tempo, seja no Instagram, aqui no YouTube, enfim, em todas as redes sociais. Então hoje especificamente vai ser do meu quarto, mas na próxima semana vai ter mais um. Da sala ou da cozinha? Qual que vocês querem ver primeiro? Já comenta aqui nos comentários, por gentileza. Deixa seu like nesse vídeo e aqui vamos nós, né? Vamos para o quarto, que a gente está na área da suíte. Meu apartamento é chique! A suíte! Não, nunca na vida imaginei que eu ia morar em um apartamento. Na verdade, acho que nunca na vida imaginei que eu ia morar em um apartamento. Acho que eu sempre fui a pessoa que imaginou que eu moro em casa, mas eu moro em um apartamento. E, ao acaso, esse apartamento tem uma suíte um pouco diferente, assim, não é do projeto dele. Ele mora em um apartamento de três quartos, mas transformaram em dois, fazendo que o quarto principal, né? A suíte, onde tem o banheiro, etc e tal, tivesse um closet, que é imenso, que é do tamanho de um quarto. Vocês podem perceber por aqui, por exemplo, só tem armários. E aí, aqui, por exemplo, é a porta do banheiro. Tadá! Aqui é a porta do corredor. Difícil entender assim, né? Mas aqui é a porta do corredor e logo ali é a porta do quarto. É tipo isso. Então, a gente vai entrar no meu quarto agora. Desde que eu mudei para esse apartamento, eu sempre quis fazer algumas mudanças nesse quarto. Uma delas vocês já acompanharam aqui no YouTube, num vídeo onde eu tirei um armário emburtido na parede, todo feito sob medida e tal, que estava dentro deste cômodo. O que era um pouco contraditório com o fato de ter um closet imenso, com milhares de armários. E não fazia sentido, né? Ter mais um armário dentro do quarto. Era um espaço, assim, bem grande, que estava sendo inutilizado. Eu conversei com o proprietário do apartamento, porque eu alugo, e aí ele falou que eu poderia fazer essa mudança. Então, por exemplo, numa das partes, que é essa daqui, que já é a primeira parte que eu vou mostrar para vocês, tinha um armário aqui em cima, imenso, até o chão. E aí a gente tirou ele e eu transformei nessa parte do quarto, assim, específica para leitura, específica para descanso mesmo, com uma cadeira, tapetes, algumas coisinhas, assim, bem simples, mas que me ajudam muito, principalmente na hora de gravar vídeo. Como eu tenho uma janela exatamente aqui na minha frente e entra bastante luz, eu consigo aproveitar muito a iluminação desse espaço para gravar conteúdos para o canal. Então, acabou virando uma área muito mais utilizada para mim. E acho que isso é legal, a gente entender nossas casas e tentar transformá-las e otimizá-las em espaços que a gente consegue aproveitar 100%, sem ter muito essa pena de fazer mudança, né? Às vezes eu sinto que as pessoas ficam com um pouco de receio de mudar determinadas coisas no espaço, porque pensam assim, ah, mas é tão bonitinho, vai estragar? Poxa, mas é sua casa, sabe? Tem que deixar ela com a sua cara. A casa é a materialização do ser humano, não é? Então é isso. Então, assim, não tem muito a pena de fazer mudança, muito pelo contrário, adoro fazer mudanças. Eu amo mudar cor, eu amo mudar coisas de lugar, de mudar móvel, de mudar absolutamente tudo e acho que é isso que movimenta e transforma as coisas por aqui. Então, como vocês podem ver, eu estou com uma parede marrom e um papel de parede floral. Não sei se combina tanto assim também, eu estou pensando em mudar esse papel de parede daqui a pouquinho. Ele é um papel de parede que foi colocado quando essa parede aqui, ela estava de um outro tom de rosa, era um rosinha assim mais fechado, o tom Bossa Nova da Souvenir. O que que acontece? Bossa Nova da Souvenir combinava super com esse papel de parede, ficava lindo e eu amo ele. Esse papel de parede é da Branco, não é adesivo, é aquele papel de parede que precisa fazer a instalação com cola, então foi um profissional que veio até aqui instalar ele na minha parede. Eu acho ele perfeito e eu estou com muito dó no coração assim de tirar, porque eu não quero tirar. Mas eu acho que ele não está ornando muito com o restante do quarto, não sei. Dá para deixar a opinião de vocês aí nos comentários também, mas talvez em breve eu troque ele, coloque algum outro papel de parede possivelmente, faça alguma coisa diferente nessa parede. Principalmente porque eu acho que esse papel de parede foi de uma fase diferente da minha vida, né? E se a gente muda internamente, que foi o meu caso, que eu sei que eu mudei, essa mudança afeta o exterior, né? Afeta o externo. Então, como vocês podem ver, temos o papel de parede belíssimo instalado aqui. Temos nessa área também um tapete que eu comprei na Dafit, é um tapete peludinho, bem fofinho. Olha só, uma graça de tapete que eu achei que sujaria super, mas na verdade não. Ainda mais por ficar no quarto e por ficar numa parte que eu não utilizo com tanta frequência, principalmente não subir de calçado aqui em cima, ele se mantém exatamente do jeito que chegou. Branquinho, bonitinho. Aí eu adoro cadeiras, né? Cadeiras é a coisa da minha vida. E eu fiz uma parceria uma vez com uma marca que chama Collector. Na verdade é uma loja, né? E aí eles vendem alguns produtos de alguns designers, etc e tal. E essa cadeira foi fruto dessa parceria. Na verdade ela tá com todas essas almofadas aqui. Posso até tirar pra vocês verem, mas é só nesse formatinho assim de bambuzinho, tipo uma palhinha. Não sei explicar direito, uma madeirinha, né? Mas é um tipo de fibra aqui mesmo. E ela é imensa, ela é bem confortável. Nossa, tipo, na verdade bem confortável. Eu amo essa cadeira e eu acho que ela fica ótima nessa parte aqui do quarto. Principalmente por ela ser, tipo, bem eminente, sabe? Parece um trono mesmo. O Puff, ele é de uma marca que chama Hugh Decor. Eu vou deixar mais informações também na tela pra vocês de todos os itens. Mas é um puffzinho assim de corda. Ele, na verdade, dá pra sentada pra fazer um monte de coisa aqui em cima. Ele é bem baixinho, até aí eu deixo próximo assim dessa cadeira, como se fosse um apoio mesmo, alguma coisa do tipo. Às vezes eu até deito aqui nesse tapete pra ler e uso o Puff como até um travesseiro. Bom, como eu comentei com vocês, eu mudei e achava que a parede rosa que tava aqui já não me satisfazia mais tanto, né? E ainda mais nesse período de isolamento social, onde, tipo, passavam milhares de coisas pela minha cabeça todos os dias. Tudo que eu queria fazer eram atividades que pudessem, sei lá, me distrair, me deixar um pouco mais, enfim, ativa fisicamente pra parar de pensar tanto e começar a colocar mais a mão na massa. Então eu resolvi pintar minha casa, inclusive em vários cômodos, nesses últimos meses. Aí o quarto foi um deles. Eu troquei o bossa nova da Souvenir por uma cor que chama cuia de chimarrão, também da Souvenir. Eu escolho o acabamento acetinado, que chama toque de seda. Ele é meio acetinado, na verdade. Eu vou deixar até aqui no card um vídeo falando sobre como eu pinto as paredes aqui de casa, caso você tenha dúvidas sobre isso. Mas assim, olha, é fácil, é tudo possível, segura na mão de Deus e vai, mulher, eu acredito em você. Mas então pintei essa parede todinha, troquei pra esse tom, que eu acho que ele é muito mais aconchegante, muito mais tranquilo e combina muito mais com essa fase que eu tô agora do que o rosa que tava anteriormente. Não é uma questão de gostar mais de tal cor ou gostar menos de outra. É realmente uma questão de o que combina comigo agora. E eu acho que é essa. Bom, aqui no apartamento tem uns reparos que eu não sei fazer e que eu nunca chamei uma pessoa pra fazer. Tipo, por exemplo, tem algumas tomadas aqui de alguma coisa de telefone, aqui atrás também tem uma outra, sabe? Sei lá, são coisas que, ah, eu posso chamar alguém pra fazer, mas aí eu sempre esqueço, eu não sei fazer. Então fica assim, aí eu uso esses quadros, por exemplo, pra dar uma tampadinha ali, né? Nessas tomadas que eu não quero que apareçam. E aí aqui embaixo também tem alguns outros itens de decoração. Tem uma cesta, uma manta, uma luminariazinha, os quadros são da Deco House, a manta é da Fit. Enfim, eu vou deixando também na tela e na descrição aqui de onde são os itens. E aí a gente passa para a minha mesa lateral. Essa mesa lateral é da da Fit, é o móvel que eu comprei lá. É uma mesa lateral bem conta, inclusive, super baratinha. E é ótima porque eu acho que cabe perfeitamente tudo que eu gostaria que coubesse nesse espaço, né? Eu tenho dentro da gaveta alguns itens, assim, pessoais, livros, tem alguns remédios, termômetro, coisa assim. Alguns documentos também, confesso. E aí aqui tem uns livros mais decorativos mesmo, tem as minhas instaques. Eu ganhei duas, então tô com as duas aqui, inclusive as duas sem filme, preciso comprar. E aqui em cima eu gosto de deixar uma plantinha, né? Nesse caso é uma bela planta, inclusive, nesse cachepô de palha. Ela é do verdeiro Josefina. Eu vou deixar o nome da plantinha para vocês aí na tela também. Um umidificador que é super útil e é uma coisa que eu utilizo muito, muito no meu dia a dia. Porque, né, tempo seco, São Paulo. Eu aprendi a dormir com um umidificador aqui em São Paulo, assim, há muitos anos já. Sofri realmente com o tempo seco da cidade, de sangrar o nariz, de não conseguir dormir à noite, na verdade, também. Por ter muito incômodo nas vias nasais. Então, investi num umidificador para sala, bem maior. E nesse pequeno do quarto, que foi um presente, inclusive, que eu ganhei e veio num press kit. Ele, na verdade, é um umidificador que dá para você colocar, tipo, óleo essencial também, enfim. Você pode fazer isso em todo umidificador, na verdade, né? Mas dessa marca em especial, é uma marca de óleos essenciais. E o que acontece é que ele é ótimo, ele é silencioso e ele tem cromaterapia. Então, eu posso mudar as cores desse umidificador de acordo com o que eu quiser para o meu ambiente, né? E aí você pode pesquisar um pouco mais sobre a terapia das cores para entender direitinho qual cor tem cada função, qual cor é boa para isso, para aquilo. É tipo, óleo essencial, sabe? Que, tipo, por exemplo, a gente sabe que lavanda é para relaxar e tem alguns outros óleos que são para deixar você mais ativo. Enfim, tem várias funções, né? A cromaterapia também. Ainda nesse cantinho, eu tenho sempre, e que eu uso o tempo todo, em toda a minha casa, nunca fica sem, aromatizador de varetas. Eu descobri, assim, uma marca incrível que eu encontrei na Feira Jardim Secreto há muito tempo. E desde então, estou sempre comprando, renovando estoque. Inclusive, já ganhei alguns presentes dessa marca que foi muito legal, que é a Realindo. Eles fazem difusores de varetas ou em spray para você perfumar a sua casa. E tem essa essência, em especial, que chama Realindo, que é uma essência de mate verde. Nossa, ela é absolutamente tudo na minha vida. É o cheiro, assim, que eu quero que a minha casa inteira tenha. Então, por ser, assim, muito a essência do meu coração, eu deixo ela do ladinho aqui da minha cama. E, olha, toda vez que alguém chega perto do meu quarto, o pessoal fala, meu Deus, que local cheiroso. Aí eu falo, é, pois é, eu sou cheirosa, minha casa é cheirosa. É o objetivo de vida, é ser cheirosa. Sério, eu sou realmente muito apegada a esse aroma. Ele é muito perfeito, gente, vocês não tem noção. Aí volta e meia eu venho, viro as varetas, o que também você pode fazer. Mas, nossa, é incrível e dura muito tempo. Esse aqui, por exemplo, acho que já tá aqui, tipo, uns dois meses e não foi nem metade ainda do frasco. Então, ele dura muito. Aí aqui atrás tem coisas que eu não durmo sem. Tipo, eu uso, né, o soro, infelizmente. É uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, mas eu uso à noite principalmente. Esse aqui é um óleo essencial de lavanda e alecrim da Blumenphi. É um especial, assim, da Blumenphi. É uma parceria da Realindo com a Blumenphi. Então, eu ganhei da Ledinha, que é a cara da Blumenphi, né? E eu coloco no travesseiro. Ele é um pillow mist, na verdade. E assim como esse aqui também, que ele é de capim-limão, de elemento mineral. É um pillow mist também. O que é um pillow mist, né? É uma essência, normalmente são óleos essenciais misturados a alguma base, que você aplica no seu travesseiro antes de dormir. Então, a gente entra aí com as funções mesmo dos óleos essenciais, da tranquilidade que determinados aromas podem proporcionar pra gente. E eu me acostumei muito a dormir sentindo algum cheirinho assim, sabe? Tipo, cheirinhos confortáveis, como lavanda e capim-limão. São sempre os meus favoritos. E aí, por isso que eu tenho os dois assim, do lado da cama, aqui mesmo na mesa lateral. Porque sempre antes de dormir, eu aplico um dos dois no travesseiro. E essa luminária foi um presente da minha assessora e amiga Mariana Zanin. Ela me deu de aniversário, acho que já tem inclusive uns dois anos. Não saberei dizer de onde é. Mas ela tem essa base linda aqui, mistura cimento com madeira. E essa telinha de tecido natural aqui em cima. A luz amarela dela é incrivelmente linda. Vou acender aqui pra vocês verem, peraí. Deixa eu ligar. Ai, olha só que coisa fofa. E aí, eu gosto muito de luz amarela também, né? Toda noite eu deixo ela acesa até quase pegar no sono. E acho tão gostoso, tão confortável. E aí, a gente vai pra minha cama. Tá a caminha maravilhosa, perfeita. O amor da minha vida, minha alma gêmea é minha cama. Eu recentemente troquei de colchão. Inclusive, vou até mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Tudo nos ao vivos, galera. Tudo, tudo, tudo nos ao vivos. Eu sei que o nome do colchão tá aqui, ó. É esse daqui. É da Castor. Ele chama Light Stress Oxygen Sunilplash... Sei lá o que. Gente, esse colchão é incrível. Valeu cada centavo, assim, investido nele. É um colchão muito confortável. Muito confortável mesmo. Ele não é dos dois lados. Ele é de um só. Bom, porque sou só eu. E o outro era muito mais caro, inclusive. Que tem essa opção, né? De você comprar o colchão com os dois lados, assim. Pra você usar, né? Quando eu mudei pra São Paulo, eu mudei basicamente sem nenhum dos móveis que eu tinha no Sul, né? Até porque não tinha sentido trazer pra cá. Era muito caro. Só que eu não tinha muita grana. Então eu demorei muito tempo pra comprar uma cama, né? Uma cama que fosse minha aqui em São Paulo. E quando eu comprei essa cama, eu realmente não tinha grana pra investir. Então tinha que ser uma cama super baratinha. Aí eu, sei lá, fiquei uns, quase dois anos, dormindo numa cama, assim, muito ruim, gente. Muito, 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 muito ruim. Assim, o colchão não era dos melhores. A cama não era muito ok. Mas eu não reclamava, nem por um momento. Porque ainda assim era uma cama pra dormir. E isso era incrível. Aí, quando eu consegui juntar uma graninha extra, eu falei, não, você precisa comprar uma cama. Porque minha coluna tá precisando, sabe? E o que eu fiz? Eu comecei a visitar determinadas lojas de colchão pra provar os colchões. Sério, fazia isso. Sabia na loja, provava o colchão, anotava o nome, depois pesquisava preços online. Então eu consegui comprar o meu colchão com um bom desconto online. Inclusive, comprei na Dafit, achei maravilhoso. Chegou rapidinho, muito rápido mesmo. Comprei o colchão e o box na Dafit. E eu tinha certeza de que era um colchão que eu ia gostar. Porque a minha questão era, eu não gosto nem de colchão muito mole e nem de colchão muito duro. Então esse meu, maravilhoso, perfeito. Aí já aproveito e falo, né? O meu edredom também é da Dafit. Eu queria... Faz pouco tempo que eu comprei ele, na verdade. Eu queria um edredom branquinho. E eu queria... Eu preciso comprar uma capa pra ele, inclusive. Uma capa branca também. Porque, né? Suja bastante. Normalmente suja um pouco. Ainda mais com os gatos. Os gatos não ficam muito no meu quarto. Então... Né? Melhor até. Mas eu preciso comprar uma capa. Só que, enfim. Se você quiser um edredom. Branquinho. Fofinho. Confortável. Que vai ser uma compra certa. Que parece edredom de hotel. É esse aqui. Eu... Se eu tiver o link disponível dele ainda, eu deixo aqui no box de informações do vídeo. Mas esse edredom, assim, foi uma compra muito certa da vida. Porque ele realmente é muito confortável. Ele é bem quentinho e bem leve. Então, valeu também cada centavo do investimento. E eu acho que ele fica muito bonito, né? Fica legal com a ideia de decoração que eu queria pro quarto. pra complementar, assim, a roupa de cama. Então eu tenho esse jogo de lençol Que é um jogo de lençol tipo um mostarda mesmo Um amarelão assim, queimado Esse jogo é da M. Martan, na verdade Eu acho que ele ainda tá disponível pra compra também É um jogo bem interessante Os lençóis deles são um pouquinho mais caros Mas eu achei uma qualidade bem boa E aí é isso Aí eu tenho o quadro travesseiros Que eu sou a tia dos travesseiros mesmo Vamos ver se eu acho as marcas dos travesseiros Que eu acho que isso pode ser uma coisa interessante Esse daqui é o Neoclássico É isso É um travesseiro daquele tamanho básico mesmo Acho que é 50 por 70, 90 Não sei dizer mais agora E aqui atrás eu tenho aquele travesseiro que é maiorzinho E esses daqui são mais fofinhos Eles são da Burmeyer Ele é bem maciozinho, bem levinho Eu gosto de ter mais travesseiros Porque eu gosto de dormir com os dois Um aqui e outro ali E aí um jogado aqui do lado E o outro jogado do outro lado Parece uma criança, sabe? Que precisa dormir cercada de travesseiro Não sei Mas eu amo dormir assim E eu mereço Aí em cima da cama eu tenho a almofada da Deco House São essas almofadas circulares Maravilhosas com esses pomponzinhos aqui Que é a coisa mais fofa do mundo As três são da Deco House Eu tenho duas do mesmo tom E essa outra aqui também parece o tom, né? Do jogo de cama e da parede O que foi uma grande coincidência isso aqui tudo, viu? Não foi tão planejado assim, não Só aconteceu Aí aqui pra terminar a decoração Eu deixo uma mantinha Uma mantinha bem simples, na verdade Também dessa marca chamada Ryuk Que fica aqui em cima da cama Que eu acho que combina Acaba combinando com tudo mesmo E aí do lado de cá Eu tenho uma mesinha de apoio Também do lado de cá Não chega a ser uma mesa lateral com gaveta É só uma mesa mais simples Uma vela, um porta-retrato E um arranjo de flores secas da Blumenfi Esse arranjo é incrível Ele tem uma florzinha Aqui, ó Uma florzinha bem pequenininha Aqui atrás é uma daquelas palmeiras Aí ele tá num vasinho de barro Que inclusive ela é da Blumenfi mesmo Vamos para um detalhe nem tão interessante assim Da casa, mas vou contar mesmo assim Eu tenho aqui o Coisa pra Colocar Cortina Mas eu não sei Eu costumo ser bem alérgica Então eu sinto que é só mais um tecido Pra juntar pó na casa Então eu não coloco Ele já tava aqui antes de eu mudar pra cá É do apartamento mesmo E o apartamento tem essas janelas De metal que desce, sabe? Que faz isso aqui, ó Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar Tá vendo? Esse tipo de janela aqui, ó Se eu fecho ela toda O quarto fica bem escuro Então pelo quarto ficar bem escuro Utilizando essa janela de metal Do próprio apartamento mesmo Ter cortina acaba sendo realmente Só uma questão assim de decoração E que nesse caso eu sinto que seria Uma coisa tipo muito pra juntar pó Porque eu não ia usar muito Eu não ia lembrar De verdade E talvez um dia eu coloque Mas até o momento eu acho que não precisa E aí eu deixo as janelas assim Bem abertas mesmo Eu amo a vista do meu apartamento Então eu não sinto falta também de cortina, né? E aí fica tudo escuro Então eu não precisaria nem de uma cortina blackout Por exemplo Que seria uma necessidade mesmo Pra poder dormir direitinho, né? Nesse caso não é o meu caso Poxa, né? Imagina Essa vista inteira Eu ia me sentir muito culpada Cobrindo isso com cortina, né? Sem falar que as plantas também adoram A luminosidade, né? Do dia Aqui bate sol pela manhã Então a minha Ficus Elástica Ama essa luz Ama esse sol Ela tá crescendo aqui belíssimamente Ela é da Blumenfin Floricultura Junto com esse cesto Que também é de lá E esse suporte pra colocar plantinha Que é uma madeira Então tudo isso aqui É da Blumenfin Floricultura Já escolhi prontinho lá Ela é maravilhosa E ao acaso Eu acho que acaba combinando muito Com essa cadeira Que eu encontrei no site da Dafit E coloquei ela aqui no quarto Esse é um modelo Com design assim Bem interessante Eu acho que ela trabalha muito mesmo Nessa questão de elementos mais naturais Que eu gosto de trazer pro apartamento Então é uma cadeira de madeira e palha Muito bonita Muito confortável Eu quis colocar ela aqui Primeiro porque pela manhã Entra bastante sol Nessa parte do quarto Então Quem me acompanha no Instagram Já me viu várias vezes Sentada nessa cadeira Tomando um solzinho Lendo Enfim Ela é muito confortável Bem gostosa E eu também Se quiser Posso trazer ela E posicionar aqui Entre a cômoda e a cama E aí eu consigo utilizar Minha cômoda sentada Porque até a altura Bate perfeitamente E falando da cômoda E aproveitando Pra falar do espelho Esses três itens aqui São da Dafit O espelho Ele é um espelho De 90 centímetros Que tem essa borda Pintada já no próprio espelho Oi, tudo bem? Eu tenho esse mesmo espelho Na sala de casa E nossa Ele é incrível Na sala eu tenho um Que é um pouquinho maior Que é de 1,20 Aí eu resolvi Comprar um Pra colocar aqui no quarto também Principalmente porque Eu acho ele Com, sei lá Esse design muito atemporal Muito bonito Não é um espelho Que você enjoa fácil Justamente porque Ele é simples E grande Espaçoso Enfim Tudo isso Eu acho que combina muito bem Com o ambiente Aí a cômoda também Sendo da Dafit Uma cômoda que tem Três gavetas A primeira tem divisórias Então eu consigo separar Todos os meus produtos Em nichos A segunda Uma gaveta normal A terceira também O que tem nas gavetas É um mistério Mas é E aí aqui em cima da cômoda Eu gosto sempre de deixar Alguns objetinhos decorativos Eu tenho essa câmera Que na verdade Ela não funciona Há muito tempo Eu tenho ela É uma lembrança Na verdade De viagem Foi mais um souvenir Do que uma câmera Que eu comprei pra utilizar Ela fica aqui em cima Eu tenho esse belo arranjo Dessa marca Que chama Ariu Inclusive eu recebi ele Há pouquíssimo tempo Cara, essas plantas secas Até o dente de leão ali Sabe? Eu acho incrível E amei como ele combinou Assim com o meu quarto Sabe? Eu achei um arranjo Muito, muito bonito Fiquei bem impressionada Com a beleza dele Eu tenho uma caixinha Pra colocar acessórios Que na verdade Ela já tá bem triste Da vida Tá descolando Enfim E tá bem bagunçada Se eu não me engano Assim, essa caixinha Foi um presente Eu ganhei ela há muito, muito, muito Muito tempo Que também explica Os probleminhas Já que estão aparecendo Aí aqui atrás Eu tenho quadrinhos Que foram presentes De uma marca Que chama Tum Tum Handmade Eu vou deixar Na tela aqui Pra vocês também Uma vela Que eu trouxe de viagem Olha que chique Eu sou essa pessoa mesmo Que vai pra viagem E comprar vela Inclusive vela de meio quilo Porque Isso aqui pesa Horrores Juro pra vocês Essa vela É super pesada Mas valeu muito Traz ela de viagem Eu amo velas E ela é perfeita, né E aí eu tenho um creme hidratante Um corporal Da Terral Que eu gosto muito de utilizar Nessa parte aqui Eu tenho esse espelhinho Muito bonito Que Bom Se você me acompanha no Insta Já deve ter visto Ele é um espelho também Da Collector É da mesma marca Da cadeira Que eu acho que a gente Não consegue Aqui, ó Da cadeira Eu queria enquadrar ela Pelo espelho Mas só se eu fizesse Isso Aí, ó É da Collector também Ele tem esses pezinhos De pato É muito perfeito, né Eu já vi várias lojas De decoração Com esse espelho Então Não duvido Que você ache Tipo Em Casa Mind Na Loja Mod Tem várias marcas Que tem E aí Aqui do ladinho Eu tenho esse arranjinho Na verdade É um copinho Tipo um copinho De pinga Sabe, gente É um copinho De pinga Só que eu coloquei Florzinhas secas Que eventualmente Acabam chegando Em press kit E tal E coloquei por aqui também Acho que Fica bonitinho Eu tenho esse prato De cerâmica Que você pode pensar Nossa Tá quebrado, né Nada a ver Mas é isso mesmo É um projeto De uma artista De Tiradentes Ela me deu esse prato É o projeto dela Mesmo São Ai meu Deus Eu vou deixar o nome Aqui na tela Que eu não tô lembrando O nome do projeto Mas a intenção mesmo É falar sobre peças quebradas Que inclusive, né Se completam Enfim Não perdem a sua função Então eu deixo aqui No meu quarto Vou tirar até meu celular daqui Nessa parte Eu acho que fica tão bonitinho Porque eu consigo realmente Dividir, sabe Num eu coloco acessórios No outro eu coloco Alguns produtos de Skincare Que eu tô utilizando No momento Então fica assim, né Meio dividido E bem bonito E bem bonito E aí, galera, chegando para cá, nós temos mais um vaso de barro da Blumenphie, esse aqui é um pouco maior do que o que eu mostrei para vocês antes, é um belo vaso de barro, e aí eu tenho uns triguinhos aqui, né, os triguinhos ficam aqui do ladinho. Aqui embaixo também tem mais alguns quadros, esse aqui é da Deco House, aquele lá é da Mariana. Essa flor, inclusive, parece uma bailarina em alguns momentos, eu acho lindo, inclusive eu gostaria de colocar ele em outro lugar para dar um pouquinho mais de atenção. Esse cantinho aqui mesmo, na verdade, ele é todo meio improvisado, eu vou explicar porquê. É que a minha internet, ela está instalada aqui, e a afiação até alcança ir mais longe, mas ainda dentro do quarto, né, então esse cantinho é meio que improvisado para esconder esse moldem, da maneira que eu posso fazer, né. Aí tem uma banqueta, algumas coisinhas de decoração. Temos essa plantinha aqui, bem bonitinha. Ela é da selva, o cachepô é da selva também. Tudo paradinho aqui nesse cantinho mesmo, para dar uma escondida neste modem de internet. E aí, por último, mas não menos importante, uma peça super especial mesmo aqui do quarto, é o meu lustre aqui em cima, olha só. Olhando assim, ele até parece uma coisinha de anjo, né. Esse lustre, ele é de LED, e ele é dessa marca que chama Avanti, que é uma empresa que realmente trabalha com iluminação. E ele é incrível, eu acho que ele combina perfeitamente com o meu quarto também. Acho que inconscientemente eu fiz tudo combinar ao longo do tempo. Olha só, ele acende assim. Não é uma iluminação super forte, mas é uma iluminação perfeita para um quarto mesmo. E é isso, gente, esse é meu quarto, esse é meu cantinho, acho que expliquei direitinho um pouquinho sobre todos os detalhes daqui. Eu planejei mesmo para ser um ambiente mais aconchegante, a minha intenção era fazer alguma coisa que fosse, assim, tranquila, sabe, confortável, que tivesse essa pegada mesmo de descanso. Eu gosto muito de tons terrosos, de elementos naturais, então sempre que eu posso trazer alguma coisa assim para cá, eu coloco também. E claro, a mudança constante, né, que é o que acompanha também por aqui. O dia a dia mesmo, né, eu gosto de mudar coisas, então acho isso legal. E espero que vocês tenham gostado do tour, desse cômodo aqui em especial. Qualquer coisa é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. E a gente se vê numa próxima, então, né, para falar sobre outra parte aqui de casa, explicar os detalhezinhos assim como hoje também. Então é isso. Um beijo e obrigada por assistir esse vídeo até o final. Tchau!